No supermercado Bom Vizinho, o no Paranapungá e Loja 3 na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. O Únimo de Economia e Qualidade, Van Jamelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe. José Amilcar Congrupastos 801. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. TVC Agora. Fala turma, chegando para mais um TVC Agora. No programa de hoje, vamos saber a corrida eleitoral. Já tem nomes aqui como pré-candidato do PSBB. Também notícias do setor policial, notícias de Campo Grande, claro, Paranaíba e também promoção. Bora, TVC Agora. Olá Israel, muito bom dia. O projeto Circuito Arte na Comunidade está em Três Lagoas ensinando sobre sustentabilidade aos alunos das escolas municipais. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem falando mais sobre esse assunto. Bom dia Israel, bom dia para toda a nossa audiência. O menino de 13 anos, Pedro Henrique Guedes de Lima, continua desaparecido desde sexta-feira. Daqui a pouco a gente entra em detalhes sobre esse caso. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense nesta segunda-feira que abre a última semana do mês de junho. Bom dia, minha querida Mari Verdano. Bom dia Israel Espíndola, bom dia também para a nossa audiência que está conosco nessa última semana de junho. Exatamente, estamos ao vivo pela TVC HD, canal 13.1. Ao vivo também pela Cultura 106.5. Como foi o seu final de semana? Foi bem, graças a Deus. E o seu? Também, maravilhoso. E o seu aí do outro ladinho, hein? Como que foi? Será que o pessoal aprontou bastante? Bom, setor policial está, ó... É, né? Não adianta você falar na sexta-feira. Não adianta, não adianta. Olha só, gente, vamos falar de Facebook também? Vamos. Porque por lá Israel nós temos duas lives. Olha só. facebook.com barra cultura tvc, facebook.com barra jpnewsms. Por lá... Muito bem. É fácil demais, dona Mari. Curtir? Comentar? Compartilhar? À vontade, gente. Ó, não está pagando nada não, né? Nadinha. Nadiquinha? Nadiquinha, nadiquinha. Ai, ai. Mais uma semana. Mais uma semana, meu amigo. Mais uma semana. Mais uma semana, nós dois aqui e vocês aí em casa, claro, mandando a sua mensagem, participando pelo Facebook, como você mesmo já disse, mas também nós temos o nosso WhatsApp. Olha, gente, esse daqui, se você está chegando agora, se você não salvou ainda no seu telefone, olha aí a dica do Israel Espíndola e salva, porque, ó, por aqui você interage com a gente, né? Manda a sua nota de áudio. Manda a sua mensagem de texto. Muito bem. E aquela selfie linda. Que não pode faltar. Eu, Israel Espíndola, e você aí na frente da sua TV assistindo a gente. Estou aguardando. Eu também. E olha, salva, porque não é só isso, não. Você pode mandar, você pode mandar também aí uma reclamação do seu bairro. TVC na rua. Pois é, você pode interagir com a gente, mandando a sua foto, como o Israel já falou, e também, também participar de todas as promoções do grupo RCN, não é mesmo? Daqui a pouco a gente fala sobre as promoções. Pois é. É a última semana do mês de junho. Passou rápido, né? Você sabe que já estamos terminando aí a metade do ano, né? Pois é, Israel. Só falta agora a outra metade. Só falta a outra metade. É, mas tem muita gente feliz, sabia? Por quê? A criançada vai entrar de férias. Pois é, mas será que tem muita gente feliz? É. Eu tava vendo gente ligar na escola, querendo, né, deixar a criançada lá. Sério? Papai e mamãe, ó, vamos render. Você quer negociar isso daí? Não acredito. Pra deixar a criançada na escola? Fala a verdade. Não acredito. Brincadeiras à parte, mas a criançada adora uma férias, né? Já pensou? Que delícia. Queria muito, eu. Não vamos falar de férias não, né? Não vamos falar, não. Eu queria. Queria muito. Queria muito. E por falar em férias, tempo? Estável essa semana, pois é, ensolarado. Manhã gelada, né? Como sempre, mas tempo estável. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a previsão do tempo. Corrida eleitoral. O PSDB indica o nome do presidente da Câmara, o vereador Cassiano Maia, como pré-candidato à Prefeitura de Três Lagoas. Olha, gente, estamos falando de eleições, hein, Israel? Eleições. Pois é, e tem aí pai busca, né, por filho desaparecido, Israel, desde sexta-feira. Ai, que coisa, hein? O Albert já alertou a Mari, está falando novamente. Daqui a pouco a gente vai entender este caso. TVC na rua hoje, vamos saber a situação lá no Jardim das Oliveiras. Olha, o que é por lá? O que temos? Já, já. Ai, já ficou ansiosa querendo saber. Já, já, eu falo. E claro, Israel, hoje tem sorteio de mais três pessoas para abrir o cofre, que inicia essa semana, sabe, com quanto? Com quantos? Cem. Muito bem. Cem reais para você aí participar do nosso cofre. Cem reais, já pensou? Pois é, ó. Já aprovou. Vinte e seis? Vinte e seis de junho, né? Quem não quer cenzinho no bolso? Quem não quer? Eu pensei que você ia falar, vim, então já ia estar bom. Oi? Tem sorteio. Tem sorteio. O que é? Pelo Facebook. Ah, não. Ah. Sorteio que ele está dizendo é o sorteio do Grupo RCN, paga o meu boleto. Muito obrigada, diretor, por nos lembrar. Porque, olha, muita gente aí já está com o boleto pago, né? Quantos mais ou menos nós já sorteamos? Já pega o boleto já que vai vencer. Sim, não, mas eu estou falando assim, muita gente já está com o boleto pago, porque nós já sorteamos muita gente aqui. Muita gente. No Grupo RCN, em todas as nossas programações. Ah, você quer saber o valor total que já foram sorteados? Mil e seiscentos reais. Olha aí. Mil e seiscentos reais. Mil. Mil e seiscentos reais. Muito bem. Promoção, Grupo RCN paga o meu boleto. Daqui a pouco a Mari Verdão vai explicar para a gente como participar. Promoção, o cofre. Daqui a pouco tem sorteio no Facebook. Pois é. E também pelo WhatsApp. Não perde tempo, já muda. Eu fiquei sabendo que a Bonita foi fazer a entrega do meu bom vizinho. Eu fui na sexta-feira. Inclusive, beijos e abraços para você, viu? O pessoal ficou muito feliz. E olha, você vai conhecer. Você vai conhecer os ganhadores da promoção do meu bom vizinho. Duas sextas. Você não me chamou de novo. Mais uma vez, né? De novo? Você não, eu vim aqui, mas você não estava. Você estava fazendo outra pauta. É a vida do apresentador barra jornalista. Barra repórter também. Isso aí. Ai, ai, Mari Verdão. Vamos que vamos, então. Vamos começar essa semana com o pé direito. Você aí de casa, começa participando com a gente, tá? Exatamente. Eu quero a sua participação. E olha, nada de desânimo, viu? Semana nova começando. Dá tempo aí de você realizar tudo que você não conseguiu na semana passada. E nós estamos aqui. Se você quiser compartilhar alguma coisa com a gente, a gente está óbvio. Estaremos aqui das 11 da manhã até meio-dia e 45. Com reprise das 17 até 18 e 45. De segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira. Isso mesmo. Play? Play. TVC agora está... No ar. TVC agora. Arraiá de ofertas Lojas G. O melhor para o seu arraiá está aqui. Chapéu Brasília 8, guri ou texano junino, só R$ 9,99. Vestido de festa junina do P ao GG por R$ 44,99. Colete junino infantil apenas R$ 44,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do celular. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Van Jamelo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para, nesse mês, seus namorados presentear o amor que você ama aqui com os presentes da Verde Flora. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora, você pode assistir café da manhã, assistir chocolate, orquídeas, variedade de buquês e muito mais. O que fica localizado na Verde Flora? A Verde Flora fica localizada na Avenida Codaldo Garcia, 506. Telefone 35249767. Qual é o outro telefone, Sofia? 2104-1494. Então, contamos com a sua presença. Vem para a Verde Flora! Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dvc agora. E a última semana de junho se inicia e nas principais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul, a previsão é de tempo seco, sol e temperaturas, e as temperaturas não ultrapassam os 30 graus. Em Três Lagoas, hoje a mínima foi de 15 graus e a máxima será 28. Olha só, gente. Manhã gelada, no decorrer do dia o sol dá aquela esquentada, mas quem tá na sombra tá com frio e quem tá no sol tá com calor, não é mesmo? Vamos lá pra fora pra saber como que tava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha aí, imagens do nosso repórter cinematográfico, Max Silva, de um dos nossos cartões postais mais belos aqui de Três Lagoas, que é a Lagoa Maior, né, gente? Como vocês acompanham aí pela TVC, canal 13.1 ou pelas nossas lives, o tempo está seco. E vendo assim das imagens, a gente já pode perceber, né? Tempo seco aqui em Três Lagoas. Manhã continua gelada e no decorrer do dia aí, né, o sol prevalece. Olha, não tem previsão de chuva, né, nas próximas semanas. Então, o alerta é pra você se cuidar nesse tempo seco, né, gente? Olha, de acordo com a meteorologia, a umidade relativa do ar pode chegar aos 30%. Então, fica um alerta pra você consumir bastante água, principalmente, né, os nossos idosos e as crianças. Vamos conferir, então, como que fica a temperatura para amanhã. Começando aqui em Três Lagoas, olha, mínima de 15 graus e máxima aparecida. Opa, essa é a aparecida do tabuado. Aí, começando Três Lagoas, mínima 14 graus, máxima 28. Brasilândia, mínima de 13, máxima de 28 também. Água Clara, mínima por lá é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Vamos saber a aparecida do tabuado. Mínima de 15, máxima de 28. Paranaíba, a mínima é 13, máxima 29. Inocência, mínima 15, máxima 29 graus. Eita, a semana começando. Então, essa é a previsão do tempo para a nossa semana aqui na Costa Leste, né, gente? Israel Espíndola é com você. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio realizaram monitoramento na Lagoa Maior em busca do carrapato estrela. A medida é realizada anualmente no local e tem como objetivo combater a bactéria que transmite a febre maculosa ao ser humano. Confira a reportagem. A ação foi realizada nas áreas verdes em torno da Lagoa Maior, principal cartão postal de três lagoas. O monitoramento é feito nesse local porque há animais silvestres. Atualmente, em média, são mais de 60 capivaras que habitam na lagoa. E de acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, o carrapato estrela, transmissor da febre maculosa, pode ser encontrado nesse tipo de animal. As equipes da Secretaria de Saúde e da Secretaria do Meio Ambiente realizaram um procedimento por meio de uma tela, com um pano branco, que pode ser de EVA ou TNT, que é passada pela grama. O coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Lottoni, detalha como o monitoramento é feito. E vai estar arrastando um pano branco, que pode ser de TNT ou material específico, com uma corda, ele vai rente a grama, andando ali por volta de um metro e meio, dois metros, você vai devagarzinho, para, porque pode cair por cima. Aí analisa por cima, vira devagarzinho ao contrário e olha se tem algum carrapato. Se tiver algum carrapato, já chama ali a parte da entomologia, vem com a pinça, o tubito ali com álcool e coloca dentro. E vai fazendo a contabilidade ali certinha de quantos carrapatos foram encontrados numa volta na Lagoa Maior. Para a realização do procedimento, as equipes utilizam equipamentos de proteção individual, como o macacão, toucas e botas de plástico. Para que o carrapato não entre em contato com a pele dos agentes, uma fita adesiva é utilizada para lacrar a barra da calça do macacão junto com a bota. Após a realização desse monitoramento, caso as equipes encontrem algum carrapato estrela, será encaminhado para análise em laboratório em Campo Grande. Nas últimas semanas, a doença foi registrada no estado de São Paulo, ocasionando mortes. Por fazer divisa com o Mato Grosso do Sul, os moradores em Três Lagoas ficaram em alerta. O Centro de Controle de Zoonose informou que o monitoramento realizado na sexta-feira não identificou nenhum carrapato estrela. A cidade não registra doença há 14 anos. O coordenador do CCZ reforça que não é preciso deixar de frequentar a Lagoa Maior. O número de carrapatos sempre foi zero, então não teve nenhuma amostra coletada e nem enviada para análise se tem ou não a bactéria da família Rickettsa, que é a principal causadora da nossa febre maculosa que vem acontecendo em algumas regiões do Brasil. Bom, esta ação foi na sexta-feira da semana passada. Depois de três horas que eles fizeram todo aquele monitoramento, nenhum carrapato foi encontrado. Tá certo? Vamos agora direto para os estúdios da CBN Campo Grande com Gerson Asof, que hoje o destaque aí na capital é o setor da saúde. Vamos começar falando de diabetes. Bom dia, Gerson. Exatamente. Bom dia para você e para todos aí do Rio Lagoas. O destaque aqui de Campo Grande, a informação de hoje é também na área da saúde, porque hoje, dia 26, é o dia nacional da diabetes. A gente sabe que a diabetes aí é uma doença causada pela falta de produção ou má absorção da insulina, de açúcar no sangue, o que pode aí ocasionar diversas complicações no coração, artérias, óleos, rins, e em alguns casos mais graves até levar à morte, ao óbito, essa pessoa com a doença. Por isso a importância do tratamento, por isso a importância de dias como esse de conscientização. E aqui em Mato Grosso do Sul, a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas da Secretaria Estadual de Saúde tem aí um trabalho de apoio técnico às equipes de atenção primária e saúde em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, conforme dados do Sistema de Informação de Gestão e Atenção Básica. Entre os meses de janeiro e dezembro de 2022, então durante o ano passado inteiro aqui no Estado, cerca de 9,7% da população de Mato Grosso do Sul, ou seja, mais de 270 mil pessoas no Estado tiveram diagnóstico de diabetes, registrando aí esse número grande aqui em Mato Grosso do Sul. E no Brasil existem atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. Então por isso é tão importante esse tratamento, por isso é tão importante estar atento aos sintomas e também à alimentação, como hoje é o Dia Nacional da Diabetes, nós aqui da CBN estamos produzindo aí uma reportagem, em breve vai estar lá no nosso portal RICN67, e também amanhã quem acompanhar aí o jornal CBN Campo Grande também vai ver uma reportagem especial sobre esse tema. Mas lembrando, em caso de dúvida, em caso de qualquer sintoma, procure então um tratamento médio. Exatamente, Gerson, procurar imediatamente aí o tratamento médico. Ô Gerson, há poucos nós mostrávamos uma reportagem aqui que foi feito o monitoramento do Carrapato Estrela na Lagoa Maior, que é o nosso cartão postal aí, por conta da febre maculosa no estado vizinho aqui em São Paulo. Temos alguma notícia aqui no Mato Grosso do Sul sobre essa doença? Pois é, Isa, o que a gente sabe até agora, esse é um assunto muito delicado, que bom que não encontraram nada por aí, eu estava acompanhando a reportagem, mas até o que a gente sabe, a Secretaria Estadual de Saúde emitiu uma nota hoje a toda a imprensa aqui de Mato Grosso do Sul para falar sobre esse assunto. Não tem nenhum caso confirmado da febre maculosa em Mato Grosso do Sul até o momento. A Secretaria de Estado de Saúde informa apenas que registra a notificação de sete casos suspeitos de febre maculosa em Mato Grosso do Sul. Deste total, dois foram descartados, sendo um de um homem de 29 anos em Ribas do Meopardo e outro de uma idosa em Campo Grande. Já os outros cinco que ainda estão sendo investigados, estão sendo investigados um de um homem de 61 anos em Aquidauana, uma mulher de 48 anos em Figueirão, um idoso de 72 anos em Aparecida Taboado e um homem de 61 anos aqui em Campo Grande. Então, nenhum caso confirmado até o momento, apenas casos registrados e investigados. E a Secretaria Estadual de Saúde reforça que divulgou essa nota informativa sobre a febre maculosa com o objetivo, então, de orientar a população quanto aos sinais e sintomas. Quanto aos sinais e sintomas, tem uma nota que a Secretaria Estadual emitiu também e essa nota já está disponível lá no nosso portal RCL67. Então, se você que está nos assistindo nesse momento tem alguma dúvida sobre a febre maculosa, sobre sintomas, o que pode ocasionar também sobre o tratamento, procure a nossa reportagem lá no portal RCL67 sobre febre maculosa que você vai tirar todas as suas dúvidas, Isarão. Tá certo. Gerson Vassoff, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, a emissora que compõe o grupo RCL. Gerson, obrigado aí. Bom trabalho e uma ótima semana para vocês. Valeu, Isarão. Bom trabalho por aí também e até amanhã. Muito bem. E eu sigo por aqui. É, o TVC agora desta segunda-feira, 26 de junho de 2023. Tem muito mais informação por aí. Calma. Porque agora quem chega é ela, a Mari Verdun. Claro, sempre com ótimas dicas para você, Mari. Isso mesmo, Israel Espindola. E agora eu quero falar com você que quer vender, alugar ou até mesmo comprar o seu imóvel, realizar o seu sonho da casa própria. Eu tenho uma pessoa para te indicar que vai resolver tudo para você. O nome dela é Vanjamelo. Vanjamelo, isso mesmo. Ela acompanha todo o processo, gente. Até mesmo em obras, ela está lá acompanhando de pertinho. E olha só o recado dela para vocês. Olha isso, onde eu estou de novo? Era para mim estar aí, presa aí com vocês. Mas não, vim mostrar novidades. Olha essa cozinha maravilhosa desse imóvel que está à venda pelo Vanja Imóveis. Uma com armário, cozinha, toda com armário planejado. Gente, eu gosto tanto desse tom. Combina com tudo quanto é tipo de pedra, tá? E agora nós vamos acompanhar o imóvel. A sequência tem um banheiro. Aí tem mais um quarto. E vocês podem ver que os cômodos desse imóvel são cômodos grandes. São cômodos que vão te atender bem. Vai poder colocar seus imóveis em uma posição bem legal. Então são dois quartos, um banheiro. E tem a cozinha planejada. Tem mais um fundo delicioso que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Que dá para fazer sua área gourmet, colocar sua piscina. Não é piscina, hein? Três Lagoas precisa de piscina, gente. E essa casa te dá essa oportunidade para você fazer sua área gourmet com a piscina. O que achou aí no estúdio? Gostaram? Nós adoramos. E o pessoal de casa, olha, Vanja, sempre falo. Você tem todo tipo de imóvel. Esse que você mostrou aqui para a gente, né? É imobiliado. Mas nós temos também sem imobília. Então, gente, Rua João Silva, 311, sala número 7. É lá que você encontra Vanjamelo. Saiu, Espíndola. Em 2024, nós brasileiros iremos às urnas novamente. É, são as eleições municipais. Integrantes do Diretório Estadual do PSDB estiveram entre Lagoas e entre os Tucanos. Um nome surge como pré-candidato a prefeito da capital da celulose. Confira na reportagem. A corrida eleitoral municipal já começou e o PSDB Partido dos Tucanos esteve reunido em Três Lagoas. O presidente do Partido Estadual, ex-governador Reinaldo Azambuja, encabeçou a comitiva que irá visitar várias cidades da região leste. Em Três Lagoas, o nome do presidente da Câmara, o vereador Cassiano Maia, é dado como certo para pré-candidato à prefeitura de Três Lagoas, como destaca Azambuja. A gente vem, eu vou ter uma reunião com o Ângelo, com a equipe dele de trabalho. Eu, como presidente estadual do PSDB, venho aqui para ter uma reunião também com o Cassiano e com os pares ali, os vereadores. E nós temos um nome, o nome é do Cassiano, é uma pessoa que a gente entende que tem toda a qualificação como profissional, médico, como homem sensível às causas, como experiente gestor, foi secretário do município. Ajudou a construir uma administração exitosa e de bons resultados para Três Lagoas, junto com a equipe do Ângelo Guerreiro. Então, agora é buscar alianças, buscar realmente um plano de governo que dê continuidade ao bom trabalho que a equipe do Ângelo realiza, inovar naquelas demandas, porque a sociedade sempre tem novas demandas. E o Cassiano é muito focado para essas novas demandas que a sociedade cobra do gestor, do bom gestor, que eu tenho certeza que ele será um grande gestor, se assim é a população. Hoje é um pré-candidato e nós vamos fazer todo o esforço nosso, eu como presidente, para viabilizar, organizar essa candidatura, buscar os partidos aliados, para a gente colocar o nome do Cassiano à disposição e apreciação da população de Três Lagoas. Porque a escolha é de vocês, eles que vão escolher. Mas eu tenho certeza que nós estamos ofertando o que tem de melhor, como homem público honesto, transparente, competente, que sabe fazer uma boa gestão e que vai estar representando o nosso partido aí o ano que vem nas eleições municipais. Cassiano Maia é médico e atualmente presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas. Por sete anos esteve junto ao prefeito Ângelo Guerreiro como secretário de Saúde na gestão e vereador da base. O presidente da Câmara de Vereadores se diz preparado para a corrida eleitoral para a Prefeitura de Três Lagoas. Realmente é uma grande responsabilidade, nosso ex-governador Reinaldo Zambuja, um gestor em excelência, que soube realmente colocar os nossos estados nos melhores patamares a nível nacional. É com muita responsabilidade que eu encaro esse desafio. Realmente venho me preparando aí nos últimos sete anos como secretário municipal, agora como presidente da Câmara de Vereadores. Realmente isso é um aprendizado que eu vou tentar trazer para o nosso município e tentar fazer essa corrida aí com muita sabedoria, com muita humildade, para que a gente consiga realmente fazer o melhor pelo nosso município. O prefeito Ângelo Guerreiro também admitiu o nome do Cassiano, mas pontua ser muito cedo para cravar o nome de Cassiano Maia como pré-candidato. Mas confirma o nome como uma pessoa conhecedora da cidade. É, digamos que sim, né? Pode sim surgir outros nomes, mas hoje é um nome que hoje faz parte desse, não do grupo de Ângelo Guerreiro, mas do grupo da família Três Lagoas. Podemos, assim dizer, de uma boa parte de conhecimento da parte administrativa que nós estamos há sete anos à frente do governo municipal. Claramente que ainda é muito cedo para nós nos referirmos, mas faz parte a política de entrega para a população. Então isso é muito importante a todos nós, com responsabilidade. Para o presidente do Partido Estadual, não estão descartadas alianças com outros partidos em busca de um nome que irá governar Três Lagoas, como explica Reinaldo Azambuja. A gente conversa com todos, né? Toda. A gente não veda nenhuma conversa com partido nenhum. Conversei recentemente com o ex-governador André, com o atual presidente, que é o Moca. Converso muito com o Eduardo, com o Simone. Agora, essa é uma construção que passa muito pelos interesses de Três Lagoas. Então eu não tenho dúvida que, além do MDB, o PP, Republicanos, próprio União Brasil, que recentemente foi adversário do Eduardo Rida, mas tem, através das lideranças do União, se aproximado. E todos os outros partidos, o PL, o PSB, que esteve conosco, o PDT, que esteve conosco na campanha majoritária. Porque é uma construção política que você faz com aliados, ninguém governa sozinho. E os aliados são importantes para a gente poder desenvolver boas políticas públicas. Que é isso que eu não tenho dúvida, que o Cassiano está imbuído. Olhar Três Lagoas e cuidar da cidade, como o Ângelo tem feito, com competência e com resultado, que melhora a vida das pessoas. E o governador Eduardo Rida, com certeza, continuando essa grande parceria com toda essa região. São os partidos já se articulando para a campanha eleitoral. E por falar em PP, qual o ex-governador citou aí, a senadora Tereza Cristina, do Partido Progressista, participou do programa CBN Campo Grande, onde avaliou o cenário político e, claro, falou sobre a corrida eleitoral municipal. Vamos conferir um trecho desta entrevista. A senhora chegou a fazer aí algum acordo com o... A senhora citou aí o Azambuja, o ex-governador Reinaldo Azambuja, pelo PSDB, para evitar aí perder prefeitos do seu partido? Teve esse acordo aí? Não é um acordo, é uma conversa. E a política, ela é feita de diálogos. Quem na política não conversa, fica isolado. E eu conversei, sim. Um acordo de cavalheiros, vamos dizer, não? Um acordo de cavalheiros. Mas a gente tem, nós fomos, nós caminhamos juntos na eleição municipal passada, caminhamos juntos, muito juntos agora, no governo e na minha eleição. Eu agradeço, tive apoio do PSDB, dos prefeitos. Eles têm a maioria dos prefeitos do Estado, do Estado do Mato Grosso do Sul. E aí, eu não acho que é saudável eu tirar prefeito deles, nem ele de mim. Agora, o prefeito que não está feliz ou que tem algum problema local para a sua reeleição, é natural e a lei permite. Ele pode sair e ir para o partido que ele achar melhor, para o melhor acordo que ele tiver no seu município. Onde nós pudermos caminhar juntos, nós vamos caminhar. Agora, isso não quer dizer que é um acordo fechado no Estado inteiro. Então, Campo Grande, se a prefeita for disputar a eleição, e eu acho que vai, ela terá o apoio integral do nosso partido para essa disputa. Se o PSDB vai ter o candidato que está dizendo que tem, já colocou o nome... Serão opositores. Serão opositores. E isso é o bom da política. Sim. E no interior do Estado, vocês vão tentar se unir em alguns momentos para... Nós temos muitos municípios em que o PSDB tem a cabeça e nós temos o vice. Muitos lugares nós temos a cabeça e eles podem vir a dar o vice. Então, isso está sendo uma construção. E não só com o PSDB. Tem alguns lugares que nós estamos com o PMDB em menos locais, mas nós temos também... O MDB, inclusive, está tentando aí, de novo, fazer uma base, se colocar como um grande partido, porque ele perdeu o espaço. Viu? É a corrida eleitoral. Pois é. E é bom você ir do outro lado. Já estudando, né? Ah, dona Mari, muito bem. Porque ano que vem nós teremos que eleger aí os vereadores e o prefeito. E o prefeito da nossa cidade. Muito bem. Vamos falar agora de promoção? Vamos. Grupo RCN paga o meu. Meu. Não. Seu. O seu. Boleto. O seu boleto. Mais uma promoção, gente, que já começou. Já foi quantos mesmo? Quantos mil? Mil e... Ô, pai do céu. Mil e seiscentos reais. Muito obrigada. Sorteados e distribuídos na mão das pessoas, assim, ó. Nota em cima de nota, pra não ter que falar assim, ah, eu ganhei e não recebi. Não. Recebeu. Mil e seiscentos reais. Muito obrigada que o meu HD aqui já tá falhando. Hoje é só segunda-feira e já começou a falhar. Você sabe que não é tão pequeno, né? É um pequititinho. Não, não é não, não é não. Olha, gente, essa promoção você pode concorrer a 100, 200, 300 e até 500 reais pra te ajudar a dar aquela aliviada nos boletos. Ou se você não quiser pagar o seu boleto, se já tiver tudo pago, tá tudo bem, né? Tenho inveja de você, mas aí você pode fazer o que quiser. Como Israel Espíndola já falou, foram mil e seiscentos reais já sorteados aqui em toda a programação do Grupo RCN. E pra participar, Israel, como que é? Não participa, fica aí, deixa os outros ganharem. Não, Israel, calma. Gente, é segunda-feira, tá? Mas assim, tá tudo bem. Como que faz pra participar? É difícil? Não, é muito fácil. Basta comprar nas lojas participantes, no ato do pagamento, fazer o escaneamento. Do QR Code. Do QR Code. Pronto. Mais nada. Já está concorrendo. Quer aumentar as suas chances? Aí é comigo. Mande a sua mensagem para o 3509-7500 com a palavra... Boleto Posto Nikkei. Não sabe escrever Nikkei? Diretor? Cadê? Cadê? Já, já está chegando. Boleto Posto Nikkei. É o time TVC agora. E aí, diretor, ó... Boleto Posto Nikkei. Brinca aí, seu celular, tira foto. Manda pra gente, certo? Mas eu quero dobrar ainda mais as minhas chances, Israel. Aí você tem que ficar ligado na programação da TVC, na programação da Cultura FM, na programação da Band FM, porque cada programa tem a sua senha. Mandou, pronto, já está concorrendo. Prêmios de... 100. Prêmios de... 200. Prêmios de... Até... 500 reais. Ai, 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 ai. Hoje... Pois é, 500 reais. Hoje tem 100 reais. Inclusive, era o que eu queria falar com vocês. Hoje tem 500? Não, 100. 100 reais? 100 reais. Ufa, nossa, mas já ajuda, né? 100 reais aqui. Aqui. Aqui no TVC Agora, onde vocês estão vendo. Olha, é a Mari Verdana. Tudo bem? Você que é o Israel? Tira foto comigo. Ai, vamos agora, vai. 2, 3 e... Pronto, aqui no TVC Agora, gente. Eu conheci a Mari Verdana pessoalmente. Tirou foto? Tirei. Ela é bonita? Ah, tá. Já vai mentir, ó. Tá vendo? Amigo é assim, gente. Amigo, é desse jeito. Mas, enfim, ó. Grupo RCN, paga o meu boleto, participe, porque depois não adianta ficar chorando aqui pro Israel que você não ganhou, não, tá? Que eu tenho... Aí fica aquele chororô... Tenho visto. Eu não ganho, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Mas participar que é bom, não participa. E, ó, não tem só uma chance de ganhar, não. Tem várias. Ah, meu Deus. Várias chances. Vamos tomar uma água? Vamos. E a gente volta já com... Ah! O quê? Teve? Já? Já tem pulseira? Já. Daqui a pouco. Pulseira de prata. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e vou visitar. E vamos visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Arraiá de ofertas, lojas G. O melhor para o seu arraiá está aqui. Caneca Decor, festa junina, de 430 ml, só R$ 3,99. Garrafa térmica 750 ml, por R$ 24,99. Pipoqueira 4,5 litros, apenas R$ 39,99. Parcele suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas, lojas G. A gigante do seu lar. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Calma. Mas antes... Calma. Por favores, por favores, Zé Espíndola. Conte essa novidade. Valendo. Valendo. Promoção, um cofre, uma nova rodada. R$ 100,00. R$ 100,00. Já começamos aí a semana. E eu acho assim, que você tá muito bonzinho, nosso diretor. Luiz, das lojas Mariano, também está muito bonzinho. E já vai... Já vai aí falar o primeiro dígito. É o primeiro dígito, meu diretor? 4. Pronto. Número 4. Olha lá, isso mesmo. Muito obrigada, diretor. O primeiro dígito... Agora com vocês. Número 4. Agora sim, já chega lá no Facebook, nas nossas redes sociais. E já comenta a senha que você acha que é. Já pensou se já acerta de primeira? De prima. Record aí do cofre, né? Dessa semana. Não, esse cofre eu tenho. Ai, meu Deus do céu, diretor. Você me mata do coração. Que susto. Vou deixar você falar as informações. Estou saindo, então. A dica... Não, fica aqui. Posso ficar? Pode ficar. Ah, então tá bom. Vem comigo. Pode ir. Gente, desde sexta-feira que familiares e amigos estão em busca do garoto de 13 anos, Pedro Henrique, que está desaparecido. E hoje pela manhã, o Albert Silva... Ontem, na verdade, o Albert Silva conversou com o pai e tem os detalhes desse sumiço. Pois é, Israel. Momento de muita aflição desde sexta-feira. Nesse caso, sobre o menino Pedro Henrique Guedes de Lima Alves. Esse menino que tem 13 anos de idade está desaparecido desde sexta-feira. A última vez que ele foi visto foi por volta das 18 horas e 48 minutos, saindo do ginásio da Lagoa Maior, aqui entre as lagoas. Foi a última vez aí que pessoas viram aí o menino Pedro Henrique Guedes. A gente conversou com o pai dele ontem, né? Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o pai do garoto Pedro Henrique, né? O Fabrício. O Fabrício está muito emocionado, né? Desespero total aí para localizar aí o menino, né? E também aquela agonia, né? Pelo tempo de espera, a situação aí perante aos familiares, aos amigos, as pessoas próximas, né? Ao Pedro Henrique Guedes, é de muito desespero e de muita aflição, ô Israel. E a gente vê imagens aí do Pedro, que tem apenas 13 anos. Ele que gosta aí de jogar basquetebol, treina toda sexta-feira no ginásio aqui da Lagoa. E se você tiver aí alguma informação, pode entrar em contato pelo telefone que está aparecendo aí na tela, que é o 996198812 ou 992400053. Ou entre em contato com a polícia também, se você tem alguma informação aí e quer repassar já de imediato para a polícia, será de muita ajuda. E também compartilhe a foto aí do Pedro Henrique Guedes Lima, que tem 13 anos e está desaparecido. Portanto, essas são as informações. A gente conversou com o pai ontem, não teve nenhum desentendimento, menino super tranquilo, menino super família, menino super gente boa, né? E aí a família vive esse drama, vive esse desespero, vive toda essa aflição aí para localizar esse menino de apenas 13 anos. Foi feito sim um boletim de ocorrência, segundo o pai, em conversa com o pai ontem. Na sexta-feira mesmo, o Fabrício, que é o pai aí do Pedro, fez aí o boletim de ocorrência e a polícia agora segue também investigando para que localize aí o Pedro o mais rápido possível. Então vamos reforçar mais uma vez, né Israel, o número do telefone, que é o 996198812 ou o 992-9240053. Qualquer ajuda é muito bem-vinda para localizar aí o garoto Pedro Henrique Guedes, de 13 anos, que continua desaparecido desde a sexta-feira aqui em Trasagoas. E a gente fica na torcida para que ele apareça logo de uma vez, né? Que volte para casa, sã e salvo. Macaco de um mordão. Imagens exclusivas que chegaram agora para o Pulseira de Prata. Olha aí! Um motorista foi preso pela Patrulha Rural da Polícia Militar de Três Lagos, na MS-112, que dá acesso ao município de Inocência. Sabe de nada, Inocente? Essa prisão ocorreu agora, nesta manhã de segunda-feira. Olha lá, seu Ivaí, o tijolo do capeta! Meu Deus! O condutor transportava em uma caminhonete vários tabletes de cocaína, gente. De acordo com a equipe da Patrulha Rural, o suspeito disse que entregaria a droga em Uberaba, no estado de Minas Gerais. Então, imagens exclusivas, parabéns à Patrulha Rural. Vamos obter mais detalhes dessa ocorrência. E daqui a pouco, voltamos neste assunto ao longo do nosso telejornal. Imagens exclusivas acabaram de chegar. Olha ali o tablete do capeta! Cocaína pura! Cocaína pura! Que coisa, hein? Parabéns à Patrulha Rural aí, por esse excelente trabalho. E ontem, adivinha o que aconteceu ontem com esse apresentador, seu Ivaí? Fui parado pela força tática. Sério? Fui parado. Encosta! Eu encostei. Ah, não acredito! Acredite! Documentos, mostrei. Como eu não devo nada, né? Não devo nada pra ninguém. Dirigindo ali com segurança, de boinha, de boex. Por favor, pode seguir a viagem. Muito bem, viu? É assim que faz o cidadão de bem. Parabéns também à força tática pelo trabalho que vem sendo prestado à nossa sociedade. Vem pra cá, seu Ivaí. Porque eu tenho um recado importantíssimo. Na verdade, eu, né? Isso mesmo. Vamos falar de Gambarato Bike Shop? É, Gambarato Bike Shop. Oi? Não entendi. Ah, pra mim segurar. Segurar o quê, seu diretor? O programa? Seguro. Deixa eu segurar aqui, ó. Deixa eu vir aqui nos dois. Aqui, ó. Opa, peguei um. Peguei. Peguei o outro. Vai cair o meu controle. Ai, meu Deus do céu. E aí, diretor, hein? É, eu sei disso. Gente, a Gambarato Bike Shop está localizada na Felinto Miller. É uma loja especializada em bike. Bike Aro 29. Bike de criança. Bike de mulher. Bike de menino. Bike de homem. Inclusive bicicletas elétricas. Vamos conferir? Ei, você aí. Tá decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade pra você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer pra você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você tá esperando? Corre pra cá. Gambarato Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Já na madrugada desta segunda-feira, por volta das 2 horas e 48 minutos, um homem foi preso em flagrante por ameaça, resistência e posse de arma de fogo. Aí eu te pergunto, caro telespectador ouvinte barra internauta, o que faz uma pessoa, sair de casa, armado? O que faz uma pessoa sair de casa para uma boate, localizado na Filinto Miller? Ó, armado! Meu pai do céu! Isso aconteceu hoje de madrugada. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, um policial de folga presenciou ali o tumulto de várias pessoas na saída da boate. Viu, dona Mari? Da boate! E ao tentar amenizar, né, gente? Deixa disso, pelo amor de Deus! Para com isso! Deixa disso! Vem! Aí! O cara sacou, ó! E apontou a pistola para a cara do segurança. Já pensou? O homem estava com uma pistola 9mm e apontou para a cara do segurança. A segurança da casa noturno, né? Uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada para ir até o local. Quando chegaram lá, deram voz, ordens, né? Mãos na cabeça! O que aconteceu? Ele desobedeceu, né? Desobedeceu a ordem dos policiais. E aí, meu amigo, foi um entreveiro da peste. Bom, os policiais conteram, né, e apreenderam aí a pistola 9mm da marca Taurus com 16 munições no carregador e uma munição na câmara. E a arma estava pronta. Olha aí o tamanho! Você que está na TVC acompanha, veja aí a pistola do homem. Olha, estava armada já pronta e estava destravada, hein? Ou seja, um descuido, ele apertando ali o gatilho. Uma tragédia poderia acontecer. Em vistoria no carro deste homem, foram encontrados mais dois carregadores com 16 munições e o outro com 17 munições, além de uma quantia em dinheiro. O homem apresentava sinais de embriaguez, foi preso, encaminhado para a DEPAC, daqui de Três Lagoas, onde amanheceu para curar essa ressaca com uma perspectiva do sol. Quadradinho, quadradinho. Quadradinho, quadradinho. Volta para mim, seu diretor. Eu pensei que era agora, mas não é agora. Um jovem de 19 anos foi baleado após uma briga. Onde aconteceu isso, seu Albert Silva? Conta para a gente. Pois é, Isael, ocorrência registrada no setor policial ontem, aqui em Três Lagoas. Um homem de 19 anos acabou levando um tiro na nuca após uma discussão. Discussão essa no loteamento OT, na região oeste de Três Lagoas. Segundo familiares, em depoimento aos militares, no local, a vítima teria entrado em vias de fato com um homem que teria tentado agredir o seu irmão menor, que estava ali brincando, estava ali soltando pipa ali no local. Isso aconteceu na rua Rio Paraná. E aí, após o homem defender o irmão, um outro homem apareceu, acompanhado de um outro rapaz, e disparou um tiro contra a cabeça desse jovem de 19 anos, que foi atingido na nuca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi até o local, com apoio da Polícia Militar, porque se tratava de disparo de arma de fogo, mas devido à gravidade do caso, os próprios familiares acabaram socorrendo esse homem de 19 anos, levando ele para o Hospital Auxiliadora, dando entrada consciente na emergência do Hospital Auxiliadora. Ele estava um pouco desorientado devido à gravidade do caso. E aí, a Força Tática, Israel, da Polícia Militar, no momento que aconteceu tudo isso, realizou a busca pelo autor que teria fugido, sentido ao conjunto habitacional Orestinho, com a arma. Portanto, esse caso aconteceu ontem, no finalzinho da tarde aqui em Trasagoas, onde esse homem de 19 anos acabou levando um tiro na nuca, através de uma briga banal. Que coisa, hein, gente? Que coisa! Por causa de uma coisa simples, tão simples, olha só. Ai, ai, essa humanidade, viu? Pra mim, já deu, ó. Pra mim, deu. Chega. O senhor já pode voltar e, ó, fazer a limpa. Tá passando a hora, inclusive, pela madrugada. Mari Verdam tem um recado pra vocês. Vamos falar de loja amplo, que você encontra tudo pra sua casa, você pode presentear alguém, Festa Junina tá aí. Lá também você encontra todos os doces e também as decorações, né, pra sua Festa Junina. Loja G, que fica aqui no centro de Tras Lagoas. E eu tenho certeza que você vai encontrar lá preço baixo e muita novidade. Olha só. Atenção, pessoal! Tem arraiar de ofertas nas lojas G. É o melhor pro seu arraiar? Está aqui. Caneca Decor Festa Junina de 430 ml, só R$ 3,99. Garrafa térmica de 750 ml, por apenas R$ 34,99. E tem também aquela pipoqueira de 4,5 litros por apenas R$ 34,99. Parcele as suas compras em até 12 vezes sem juros no cartão. Arraiar de ofertas é aqui na loja G, a gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Gente, vale a pena passar por lá, viu? Vale a pena conferir tudo que tem lá na loja G. Chegando aqui com o meu amigo Israel Espíndola, né, Israel? O que nós vamos fazer agora? Vamos se arrumar e ir pro shopping. Ah, então vamos, por favor. Já tô pronta, não preciso me arrumar não. Já tô... vamos? Não! Vamos fazer o primeiro sorteio do Facebook! Olha, quem comentou, comentou. Tá bom assim? Ó, gente... Você, por favor. Ah, posso? Isso. Tá, pode deixar. Vou ficar aqui, aham. E eu vou ficar aqui. Aí o diretor que tá lá no céu vai colocar o Facebook aqui, ó. Sim. E oferecimento Lojas Mariano. Lojas Mariano. Nós távamos falando aqui, né, das chances de você ganhar do Grupo RCN Paga Meu Boleto. Aqui no cofre também tem muitas chances, né? Ah, é verdade. Ó, tem aqui no Facebook, que é por onde nós vamos sortear três pessoas agora. Escolher. Isso, escolher três pessoas. E também tem no nosso WhatsApp, que você pode mandar. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Você pode participar por lá. E também tem lá... E também. Na Lojas Mariano, não é mesmo? Exatamente. Basta comparecer na Lojas Mariano, fazer sua compra e depositar o seu palpite da urna que tem lá. Pois é. Aí na sexta-feira a gente vem aqui, abre a urna e vai que... Se você já passou por lá e quem sabe a sua senha começa com o número quatro, você já tá na fila, viu? Ah, já começa com quatro. Ah, eu entendi. Venha. Você não tinha entendido, Israel. Venha, venha, venha. Olha, pessoal, ó, Valdete Melo. Chegou o doidão por lá. Olha aí, passa, passa mais devagar, tá bom assim pra mim? E Zé Mário, um grande abraço pra vocês. Benedito, um abraço pra você, viu? Por que você não leu da Márcia Almeida? Bom dia. Márcia Almeida, bom dia. A Valdete Melo. Bom dia, meus lindos. Bom dia, Valdete. Beijo pra você. A Carla Daniane. Bom dia, maravilhosos. Bom dia, Carlinha. O Rosaldo Pereira da Silva. Bom dia. Bom dia, Rosaldo. Um abraço pra você, boa semana. A Cleide Silva. Bom dia, Mário Israel. Bom dia, Cleide. Sempre aqui com a gente. A Creonice Gregório. Bom dia, Israel e Mário. Dona Creonice. Júlia Batista. Beijo. Júlia também, beijo pra você. Regina Ferreira. Bom dia, Israel e Mário. Bom dia, Regina. Luciana Lu. Lu. Oi. Beijo. E a Sueli Fernandes, 4,655, valendo os 100 reais pra ela. Vai. Nossa, você me pegou de surpresa, hein? É, tá dormindo. 4,6,5,5. Ai. 100 reais. Foi. Errou. Não foi. Pronto, Sueli. 4,655, já anotem aí. A primeira senha aqui saiu do cofre, mas não abriu o cofre. Júlia Batista. Dinha. 45,68. 4,5,68. Vamos lá, Júlia. 4,5,65,6,8. Não. Gente, mas esse ai tá... Ó, esse ai não vai deixar ninguém ganhar mesmo, misericórdia. Não abriu. Não abriu. Que mais? Que mais? Escolhe mais um aí, meu amigo Israel. Que mais? Laís Souza. Mas escolhe o carinho, Laís. Ué, como que eu vou escolher o carinho? Ué, meu amor. Assim? Quer com o carinho? Isso. Laís Souza. Ai, meu gosto. 4,7,0,3. 4,7,0,3. Será? Não, Laís. Não foi dessa vez. Ê, Laís. Não foi dessa vez. Não, mas não foi. Ninguém acertou. Ninguém acertou. Olha ele aí. Então, daqui a pouco... Tá difícil hoje, é, diretor? Nós voltamos com o WhatsApp. Vem, cai. Então você que comentou aqui, já corre lá. 3,5,0,9,7,5,0,0. Nosso WhatsApp pode comentar à vontade. Mandar quantos palpites você quiser. Pode comentar. Beleza? Combinado? Combinado. Você tá, né, segunda-feira... Gente, tá ligado. Olha o diretor. Ó, Grupo RCN, adorei. Tá demais hoje. Tá, pra você que tá acompanhando pelo sinal da TVCHD, somos nozes. Somos nozes. Israel Espíndola. Põe mais dos dentão aí, do seu bolso. Hoje não. Hoje não? Não, porque esqueci a carteira do carro. Toda vez essa carteira dele. E eu esqueci de verdade mesmo, gente. Hoje eu esqueci. Ah, então os outros dias você tava me enganando. Ah, entendi. Entendi. Me dê, papai. É me dê, papai? Me dê, papai. Me dê, papai. 100 reais. 100 reais. Promoção cópia. Olha, se eu ganhasse 100 reais hoje, eu enchei o tanque do meu carro. Ai. É? Sério, porque tá ó só no cheiro. Nós também, né? Descansa, cuida da sua vida? Cuida... Não cuida, gente, da vida dele. Minha filha, eu sou jornalista e tenho que estar atento aos fatos que estão acontecendo no meu dia a dia. Não tem ninguém. Principalmente certas pessoas que ficam postando lá no Instagram e marcando eu. Olha onde eu tô. Olha o que eu vou fazer. É, né? Você fica só... Você fica só... Ó, no Instagram, o Israel, de segunda a segunda. De segunda a segunda. Ele tira um tempinho pra ficar aqui, ó. Oi! Muito bem. Só de Tucaia. Ó, 400 reais. Pra vocês que já participaram aqui do Facebook, corre lá pro Instagram. WhatsApp. Corre também no Instagram. Corre lá pro WhatsApp. No final do programa tem mais sorteio. E lembrando que nós também temos sorteio hoje do grupo RCN Paga Meu Boleto. Olha aí, gente. Sua chance de ganhar. Já participa de todas. De todas. Daqui a pouco a Mari vem falar aqui do meu bom vizinho. Exatamente. Ó, você que não mandou foto ainda, daqui a pouco tem fotinhas. Encontrei um pessoal no final de semana. Te mandou um abraço, viu? Daqui a pouquinho, se você não mandou ainda a sua selfie, manda aqui. 3509-7500. Que legal. Quero ver. Muito bem. Não sai daí não, que tem mais TVC Agora já já. TVC Agora. A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas. Onde presta serviços de excelência e higienização. Doméstica, locações, hotelaria e empresarial. Buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente. A EcoService utiliza inovações tecnológicas. Com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia. Há 15 anos. Servindo você e sua empresa. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para nesse mês seus namorados presentear o amor que você ama aqui com os presentes da Verde Flora. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você tem coisas de casa da manhã, chocolate, orquídeas, variedade de buquês e muito mais. O que é que fica localizada na Verde Flora? A Verde Flora fica localizada na Avenida Codaldo Garcia 506. Telefone 35249767. Qual é o outro telefone, Sofia? 21041494. Então contamos com a sua presença. Vem para a Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí. Abra o aplicativo do seu banco. Aproxima o QR Code. Pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 11 mil reais. No segundo sorteio, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG, 160 cilindradas. E no quarto sorteio, um Fiat Fastback zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mille Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mille Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras, nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Arraiá de ofertas Lojas G. O melhor para o seu arraiá está aqui. Chapéu Brasília 8, guri ou texano junino, só R$ 9,99. Vestido de festa junina do P ao GG por R$ 44,99. Colete junino infantil, apenas R$ 44,99. Parcele suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. Adigante do celular. Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do TVC na Rua. TVC agora. TVC na Rua é onde você participa, mandando a sua reclamação, a sua sugestão de pauta. É, meu amigo, é a sua vez de meter a boca no trombone. Muito bem, 3509-7500. Venha fazer parte também. E hoje nós vamos mostrar uma situação dos moradores lá do bairro Jardim das Oliveiras que estão enfrentando. Olha as imagens aí pra você que acompanha pela TVCHD, canal 13.1. Quem mandou pra gente aí foi a Pâmela Araújo. Mandou imagens mostrando de águas que saem de residências, vão para as ruas e também para as calçadas. Quando chove também, a água fica acumulada. Bom, alguns moradores com a própria Pâmela está reformando a calçada dela e ela teve que parar a obra por conta desta água que dá infiltração. Pois é, né, gente? Tempo seco e mesmo assim, olha tanto de água que fica acumulada lá no Jardim das Oliveiras. Bom, vamos buscar respostas para este problema que está sendo enfrentado lá no Jardim das Oliveiras. Nesse caso, é importante que os moradores registrem a situação na Prefeitura. Nesse caso, sejam feitas imagens que podem ser encaminhadas para ouvidoria geral pelo telefone 6799-213-6400 ou 673929-1488. Vou repetir. 6799-213-6400 ou 3929-1488. E olha que bacana esse projeto, gente. O Circuito Arte na Comunidade promove atividades lúdicas em escolas públicas sobre a conscientização e a importância da mobilidade elétrica e da sustentabilidade. A equipe desse projeto está aqui em Três Lagoas e irá percorrer diversas escolas até o dia 29 de junho. E claro, a nossa equipe foi lá conferir. O projeto é itinerante e oferece oficinas, palestras e atividades culturais a estudantes do ensino fundamental e médio. Durante as ações, o intuito é ensinar os alunos sobre a importância da sustentabilidade e da mobilidade elétrica. Mudando assim, a visão sobre o meio ambiente. Uma das atividades realizadas pelo projeto é a reciclagem. Os alunos levam para a escola algum tipo de material reciclável de casa, como garrafas pets, latas de achocolatados ou leite em pó. E transformam em instrumentos musicais, como chocalhos e tambores. O coordenador do projeto, Igor Dib, explica que o objetivo dessa atividade é conscientizar a criança de que um material que iria para o lixo pode ter outra utilidade. O foco do projeto é plantar essa sementinha nas cabeças das crianças para que eles olhem aquele material que normalmente iria parar no lixo na casa deles e que eles saibam que aquilo pode se tornar uma outra coisa. Mesmo a garrafa, tem o exemplo que eu falei do chocalho, mas pode se tornar uma horta, pode se tornar outros tipos de brinquedos. Então, o projeto tem como fundamento dizimar essa ideia da sustentabilidade e da conscientização para a população, principalmente as crianças mais carentes. O Circuito Arte na Comunidade percorre as escolas do estado de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Nas escolas de Três Lagoas, o tema principal é a energia limpa e as formas de utilizá-la. Uma outra atividade que é desenvolvida é um jogo de tabuleiro em tamanho real, em que os alunos, conforme vão avançando nas casas, aprendem a sustentabilidade em ações do dia a dia. Economizar água, utilizar energia solar e manter o ambiente limpo são algumas das peças do tabuleiro. A atração que os alunos mais gostam é a realidade virtual. Eles colocam o óculos e viajam para vários países sem tirar o pé do chão. Por meio dessa atividade, eles conhecem culturas diferentes e aprendem mais sobre esses países. Com os óculos de realidade virtual, os alunos visitam várias regiões do mundo, desde a Ásia até estados brasileiros, como Pará e Rio de Janeiro. A visão é de 360 graus e permite a sensação de estar inserido fisicamente nos espaços. Essa experiência, segundo o projeto, pode ajudar na reflexão sobre preservação ou degradação do meio ambiente. E no nosso vídeo, elas vão para o Peru, elas fazem um voo de paraquedas no Rio de Janeiro, eles vão até para uma favela na Índia. Então, tem essa conscientização de realidades do mundo, né? Quando a criança está em um lugar da Índia, vai ver lá uma realidade mais carente. Ou quando ele está no Machu Picchu, vê aquelas montanhas lindas. E assim, é um sucesso absoluto. Em Três Lagoas, o projeto passará por cinco escolas municipais e recebe patrocínio da CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no país. Os profissionais da educação reconhecem a importância de falar sobre sustentabilidade com os alunos. A professora Fálda de Moura dá aulas no Ensino Fundamental I na Escola Helene de Sacosta. E ela destaca a necessidade de falar com os alunos sobre meio ambiente e sustentabilidade. Eu acho que esse projeto, ele é importante porque ele coloca na cabeça das crianças, desde cedo, a importância da conservação do meio ambiente, né? Então, quando você fala em sustentabilidade, você está ensinando para elas que tudo que nós temos hoje deve ser preservado para que futuras gerações possam utilizar. E para as crianças, o projeto foi sucesso absoluto. No início das atividades, os alunos ganharam um passaporte especial. Um livrinho temático com dicas sobre sustentabilidade e que, ao final, completava com um carimbo, validando cada atividade. Os pequenos aprenderam a importância de preservar o meio ambiente, além de se divertirem com as brincadeiras. Muito legal! Qual foi a que você mais gostou? De todas, que está muito legal. Gabela, o que você está achando dessas atividades hoje? Muito legal! Qual que você mais gostou? Todas! O que você aprendeu até agora? Abatei esse tambor aqui e o negócio lá de... do dado lá. O que você está achando dessas atividades hoje aqui? Legal! Qual que você mais gostou? É, o óculos. O que você está achando dessas atividades? Da hora, foi legal, hein? Qual que você mais gostou? Todas! O que você está achando dessas atividades hoje aqui? Ah, estou achando legal, primeira vez aqui na escola. Qual atividade você mais gostou? Ah, da bicicleta ali. Bom, gente, vamos falar agora de supermercados Bom Vizinho? Pois é, tem três lojas aqui em Traslagoas para melhor atender você com produtos de qualidade, hortifruti impecável e, olha, bem pertinho da sua casa. O supermercado Bom Vizinho é um mercado, então, que faz parte aqui também do Grupo RCN e te presenteia com duas cestas básicas, que é a nossa promoção Meu Bom Vizinho. E, olha, lá você encontra de tudo, viu? Dá só uma olhadinha. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamagut Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Supermercado dos Bom Vizinho, olha, preço justo, você ouviu, né? Preço justo é o que tem por lá. Israel Espíndola. Tá certo, Mari Verdam. E o Hospital Regional aqui em Três Lagoas Magí de Tomé completou um ano de atividade na sexta-feira. E também ocorreu aí uma solenidade em que reuniu autoridades políticas com a visita do ex-governador Reinaldo Azambuja e de outros setores no anfiteatro do hospital. O Hospital Regional Magí de Tomé, em Três Lagoas, foi construído na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja e completou um ano de funcionamento. A unidade tem como missão atender a demanda da região leste de Mato Grosso do Sul e de algumas cidades próximas do interior paulista. Ao todo, são mais de 39 municípios que precisam do atendimento médico prestado pelo hospital. A cerimônia realizada na sexta-feira, 23 de junho, reuniu autoridades políticas e membros da sociedade civil. Para o diretor-presidente do Instituto Aqua, organização que administra o hospital em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, o primeiro ano é de construção e também de adequações. Mas foi um ano de implantação. É um primeiro ano de construção de um projeto de fato. Nós assumimos o hospital exatamente há um ano. Algumas adaptações ainda foram necessárias para o funcionamento pleno do hospital. Capacitação de equipe, treinamentos, convênios, inclusive com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, é um primeiro ano de implantação, digamos. Então, hoje nós estamos com o hospital com 100% da sua capacidade instalada, tanto de equipamentos quanto de profissionais prontos para o atendimento. Então, agora é o momento de realmente o hospital dar passos mais largos, inclusive ver possibilidades de novas especialidades, que capacidade ele tem para outras especialidades serem atendidas aqui também. O hospital regional está construído em uma área de 26,4 mil metros quadrados em um prédio com blocos setorizados, que dispõe de 116 novos leitos, conta com uma unidade de atendimento pediátrico, pronto-socorro pediátrico e clínica para atender as crianças, além de um atendimento ambulatorial com capacidade para 140 consultas por mês. O ex-governador Reinaldo Azambuja ressaltou a importância deste hospital na região leste do estado. Primeira alegria de aniversário de um ano. Segundo a excelência do serviço e o atendimento aqui, hemodinâmica, cirurgias bariátricas, cirurgias pediátricas, cirurgias ginecológicas, fazendo 10 cirurgias eletivas por dia, 39 municípios já sendo atendidos aqui, ampliando o serviço. Eduardo não parou aquilo que a gente terminou, que é entregar a obra, ele está ampliando serviços, vai autorizar o bloco C, que é mais uma ampliação. Isso aqui é fruto de um trabalho de todos nós, a excelência do atendimento, a qualidade do atendimento das pessoas, o bom serviço e a regionalização é isso, é você aproximar a média e alta complexidade, que é feita aqui dentro, próximo dos municípios, próximos da Costa Leste, e a gente fica muito contente com esse atendimento e principalmente com a qualidade do serviço que é prestado aqui por toda essa equipe maravilhosa do hospital aqui de Magid Tomé. Como está em seu primeiro ano de atendimento, o hospital ainda passa por alguns problemas. Um deles é na demora no atendimento pediátrico. Para o diretor da Água, o problema no setor pediátrico não é exclusivo do Hospital de Três Lagoas, mas um problema nacional, como explica Samir Siviero. Eu acho que a gente tem uma grande demanda e é no Brasil inteiro. Nós, por exemplo, atuamos em quatro estados diferentes hoje. Temos contrato com quatro governos de estados diferentes. No Brasil inteiro a gente tem a mesma situação, de muitos casos de pediatria, e aí a gente tem a demanda da rede estadual que tem que estar pronta para atender os diferentes locais. Então, aqui, por exemplo, nós estamos com um atendimento que está dentro da normalidade, mas está dentro do seu limite. É isso mesmo. Está, então, aí, um ano de hospital regional. Vamos agora até Paranaíba, porque a Cavalgada Municipal atraiu grande público em Paranaíba. O evento faz parte das celebrações do aniversário de 166 anos do município. E foi realizada na manhã de ontem, em Paranaíba, a 32ª Cavalgada Municipal. O evento faz parte das celebrações do aniversário de 166 anos do município. A preparação para o início do desfile começou nas primeiras horas da manhã, com as comitivas se concentrando nos autos da Avenida Três Lagoas. Em seguida, foram em direção à Praça da República, no centro da cidade, onde foi instalado um palanque para autoridades e também arquibancada para o público. Após se apresentarem para uma multidão e autoridades políticas e administrativas, os participantes percorreram a Avenida Senador Filinto Miller e também a Rua Bruno Mariano de Faria, até chegarem à Praça da Iacau, no bairro de Lourdes, para o encerramento da Cavalgada, percorrendo cerca de 4 quilômetros. Esta edição contou com a presença da Cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, além também da participação da banda municipal e a apresentação dos alunos do projeto Musicando Talentos, de Três Lagoas. E paralelo ao desfile, os presentes na Praça da República também puderam reviver o passado com a sétima edição da Exposição de Carros Antigos. A organização também homenageou o ex-locutor de rodeio, Valtemir Campos, pela sua trajetória de sucesso na narração de montarias, além também de levar o nome do município para as principais festas de peão do país. Segundo a secretária de Cultura, Débora Queiroz, que também faz parte da organização do evento, mais de 12 comitivas e 400 cavaleiros participaram da Cavalgada deste ano. Que bacana! Festas e festas, adoro! É a cultura sumatodossense. Exatamente. Estou com o telefone na mão. E quando eu estou com o telefone na mão é porque... Você vai ligar para alguém? Não, até porque não podemos ligar. Mas porque tem, ó, fotinhas chegando. Vamos lá, então. Vamos de fotinhas aqui no TVC agora. Tem foto daí, ó, final de semana. Olha aí, bonita! A Rayá. Já te falei que eu amo a Rayá, né? E esse foi o primeiro a Rayá de 2023 que eu fui e encontrei a Lohaine e também a Ana Camila. A Ana Camila, ela é filha do Emerson Moreira, que mora lá no São Carlos. Lá no São Carlos. E ela falou assim, eu queria tirar uma foto com você porque meu pai é fã do seu programa. Do seu programa. Pois é, mas ele mandou um abraço para você também, Israel Espíndola. Um abraço para você, então, Emerson Moreira. Um abraço para a Lohaine. Grande Emerson. E um abraço também para a Ana Camila. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? Beijo, meninas. Beijo, beijo para vocês. Ainda nessa festa, quero mandar um abraço para essa aniversariante maravilhosa que é a Lília. Aqui eu, a Tamires, o Rafinha, meu esposo e o Patrick, esposo da Lília. Um abraço para vocês. Festa maravilhosa. Amiga, muitos anos de vida. Saúde. Beijo para você. Beijo. Tem mais fotinhas, Israel. Olha aí. Olha ela. O Yuri do bairro Guanabara. Grande Yuri. Yuri, eu não sei se você já foi para a escola, se você já voltou, se você já foi, você assiste a gente na reprise, tá bom? Ó, beijo para você e uma ótima semana, viu? Já deve estar de olho nas férias, né? Já está de olho nas férias. Olha ele aí. Olha quem resolveu aparecer. Apareceu. Marcelo Batista, já aí curtindo a semana, você viu? Topíssima essa selfie dele. Um abraço para você, Marcelo. Obrigada pelo carinho. E eu queria só saber se você já está participando da nossa promoção do Cofre. Não. Ou do Grupo RCN Paga Meu Boleto. Porque aqui comigo, Israel, tem uma galera participando, tá? Do Cofre, aqui tem a Luciana participando. O que mais? A Cleide também está participando aqui comigo. O Altair está participando da promoção do Cofre. Todo mundo querendo ganhar aí 100zinhos em plenos 26. Bora lá. Boleto Posto Nikkei. A Sara Cristina também. Boleto Posto Nikkei. Boleto Posto Nikkei. Sim, vou chegar aqui e vou falar com muito prazer. Boleto Posto Nikkei. Isso mesmo. Vou chegar. Olá, Boleto Posto Nikkei. Olá, eu sou o Boleto, Israel, Posto Nikkei. E a gente está aqui para te presentear com a promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto. Boleto Posto Nikkei. Exatamente. Não esquece. Anota aí. Já vai mandando. É, já faz o seu cadastro já, dá tempo. 3509-7500. Não, mandou. Você não tem cadastro. É isso não? Mandou, Boleto Posto Nikkei, pronto. Já está participando? É, por isso estou falando. Boleto Posto Nikkei. Olha aí, gente. É rapidão o Boleto Posto Nikkei. Quanto mais mandar, melhor. Isso aí. Não é certo? Certo. No próximo bloco, tem... Ah, de novo o Pulseira de Prata? Sim. Ah, só se tem. Eu já tinha acabado. Tem mais Pulseira de Prata. Não sai daí, não. Voltamos já, já. A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia. Há 15 anos, servindo você e sua empresa. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp 99268-6751. Avenida Antônio Trajano 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer, como funciona? Pega o seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 11 mil reais. No segundo sorteio, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160 cilindradas. E no quarto sorteio, um Fiat Fastback 0km. MSCAP e ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Ai, 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 ai. Não tem jeito. O homem foi preso em flagrante após agredir, ameaçar e ainda com posse de uma arma de fogo. Ameaçar e agredir a mulher, a esposa. Barbaridade. Onde é senhor? Albert Silva. Pois é, Isael, agora vamos falar aqui de violência doméstica, porque a Delegacia de Atendimento à Mulher prendeu em flagrante um homem de 34 anos após agredir a companheira mediante a enforcamento, danificar o aparelho de celular e ameaçá-la com uma arma de fogo. A polícia encontrou em posse dele aí essa arma de fogo, foi apreendido esse revólver calibre 38 com nove munições intactas. A vítima, após toda essa discussão, após tudo isso acontecer, ela foi até a delegacia, ela teve coragem e foi até a delegacia, apresentou aí um cofre, esse cofre que pertence aí ao companheiro, e dentro desse cofre os policiais encontraram sim essa arma com todas as munições. A vítima relatou também aí as agressões que vem tendo aí do companheiro, como esganadura, teve também dano aí ao celular, o homem acabou aí danificando aí o celular dela, e além de muitas ameaças que ela vem sendo ameaçada constantemente. Ele apurou, a polícia também apurou que a arma que a mulher entregou aí na delegacia de polícia, essa arma ela não estava no nome aí do companheiro, portanto ele vai ter que se explicar de quem que é essa arma, a arma é de um terceiro, né? E aí os agentes, após uma hora, conseguiu localizar aí esse homem, ele foi conduzido à delegacia de atendimento à mulher, ficando à disposição aí da justiça. Foi preso em flagrante, viu? Caso condenado, Israel, esse homem pode receber uma pena de prisão de até 10 anos, portanto está aí, está à disposição da justiça esse homem que acabou agredindo aí a companheira e estava em posse aí de uma arma de fogo também. Para você, cuide do que é importante para a sua família, para a sua casa, que a Verde Flora, ela também cuida da sua casa e além, ela cuida do seu jardim e da sua empresa também. Vamos falar então de Verde Flora e Garden Flora com diversas novidades para você deixar a sua casa ainda mais linda. Na Verde Flora você encontra arranjos especiais, buquês, além de vasos com decoração para deixar o seu ambiente ainda mais alegre. E na Garden Flora tem plantas e decorações para a sua empresa ou o seu escritório. É, lá você encontra árvores, gramas para o seu jardim, projetos de paisagismo, execução de jardins, irrigação, manutenção, limpeza, adubação e muito mais. É, tem muita coisa por lá, viu gente? Verde Flora e Garden Flora fica lá na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. O telefone? Muito fácil, 3524-9767. Anotou? 3524-9767. Verde Flora e Garden Flora. Muito bem, Dona Mari Verdão, jovem de 24 anos, morreu, gente, em um acidente de trânsito na sexta-feira na Avenida Anufo Marques Leal. Albert Silva. Pois é, Zé, vamos falar mais uma vez do trânsito que mata aqui entre as aguas. Infelizmente, mais uma morte registrada nesse trânsito violento aqui no nosso município. Na tarde da última sexta-feira, Matheus Conduru Moraes, de 24 anos, faleceu após corrigir contra uma carretinha que transportava um barco com galhos de árvores cortadas. Esse acidente aconteceu na Anufo Marques Leal, no começo da tarde da sexta-feira. A vítima trabalhava em uma empresa, na Suzano, e ele ia sentido ao estado de São Paulo, seguir na Anufo Marques ao sentido ao estado de São Paulo. Ele estava pilotando, Zé, uma moto, uma CBR 600 cilindradas. Devido a ele estar aí em alta velocidade, ele acabou não conseguindo frear a tempo e acabou colidindo contra o reboque aí e acabou falecendo aí no local. A moto, ela parou aproximadamente quase 80 metros aí de onde ficou aí o corpo do Matheus. O senhor, de 70 anos, que é condutor aí do veículo desse polo, permaneceu no local até a chegada da polícia. E aí, em depoimento à polícia, em conversa com os policiais ali no local, ele disse que o motociclista, sim, estaria em alta velocidade no momento do acidente. Portanto, infelizmente, mais uma vítima desse trânsito maluco, esse trânsito louco, esse trânsito que mata aqui entre as lagoas. Só lembrando que a cidade é uma cidade muito bem sinalizada, mas infelizmente alguns motociclistas, alguns motoristas, alguns condutores, acabam não fazendo a lição de casa e acabam aí perdendo a vida, acontecendo aí essa tragédia que vitimou a vida aí desse garoto, desse jovem, né, de 24 anos aí, o Matheus Conduru, de 24 anos, que perdeu a vida no trânsito, que mata aqui entre as lagoas. Zael? Muito triste. Muito triste mesmo. Muito triste mesmo. Nosso pesar, a família desse jovem, né, eu fico pensando também na família do motorista, porque, infelizmente, motociclistas abusam da velocidade. Agora, os motoristas também precisam estar atentos à sinalização. Complicado, né? Vai. Israel Espírito, vamos de fotinhas. Quero falar de uma dupla pra você. Dupla sertaneja. Hugo e Guilherme? Conheço. Mas não é a dupla sertaneja, é essa duplinha aqui. Olha essa cara de tapeca. Olha a cara desse elemento. Recebi essas fotos desses lindos lá do Novo Oeste, assistindo aí o TVC Agora. E olha, um beijo pra vocês. E olha, eu não sei se é o Hugo, se é o Guilherme, na próxima fotinha, mas é um craque de futebol, tá? Olha aí, ó. Olha isso. Viu? Olha aí, fazendo... Como é que chama isso, você que gosta de esporte? É uma embaixadinha, com uma paradinha ali e tal, controle da bola. Gente, arrasou. Um abraço pra vocês, um abraço pra família também que tá acompanhando e um abraço a todos os moradores do Novo Oeste. Novo Oeste. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Sábado eu encontrei com um telespectador nosso, falou que adora o programa, falou que gosta demais, só que na verdade até falou o nome, mas eu falei assim, manda uma mensagem pelo WhatsApp 35097500, porque a gente esquece. É, muita gente, né? Muita gente que aborda a gente, fala conosco e aí a gente não vai gravar certinho o nome todo mundo, mas você que tá aí do outro lado, rádio, da TVC, das plataformas digitais, que sempre estão acompanhando o programa TVC, muito obrigado. Muito obrigado. Pelo carinho. Obrigado por você estar fazendo presente aqui conosco, tá certo? Isso mesmo. E interagindo conosco também, né? Conosco também. Muito bem. E agora nós vamos de quê? Ai, ai, vou tomar água com açúcar porque vai começar a nova rodada da promoção O Cofre. Mais três sorteios. Mais, exatamente, mais três pessoas agora pelo WhatsApp. Pode mandar, é, palpite, começa com quatro e, ó, corre porque a gente vai escolher já, já, já. Olha, você tá chegando agora, nós já fizemos três sorteios, na verdade, escolhemos três pessoas do Facebook. Corre lá na nossa live, lá no Facebook, dá pra você voltar um pouquinho, anota os números que já saíram e você comenta ali pra você não comentar repetido. Tô esperando. Tá bom? Já, já. Deve ser agora. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751, Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Eu procurei a vanja pra gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel pra locação, pra aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio pra clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo PIX. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí. Abre o aplicativo do seu banco. Aproxima o QR Code. Pagou, recebeu o comprovante, já tá concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 11 mil reais. No segundo sorteio, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG, 160 cilindradas. E no quarto sorteio, um Fiat Fastback zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mille Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mille Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras, nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo ICN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Para participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada, multisoldas, posto Nikkei. Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida. No RCN, junto, a gente faz a diferença. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano. A loja da sua família. Muito bem. Estamos de volta agora para o sorteio do O Cofre, valendo cem reais. E o dígito já está aqui. O seu visor começa com o número quatro. Vamos para o WhatsApp, diretor. Olha aí. Nossa, como ele está calmo, né? Vocês não estão lutando, não. Muito bem. Você que está participando, não dê vozes para o inimigo que querendo causar. Calmo, pleno, chamando assim. Ô, pai do céu. Acabei de falar. Começa com quatro. Aí a pessoa vai lá e me marca 56,50. Não. Ô, Jesus. Dá paz e iluminação para este apresentador. Porque está difícil, viu? Já basta eu sair das pessoas que ficam aqui. Bibi-bibi-bibi-bibi. E quem será? Eu te entendo, meu amigo. Não é fácil. Mas dá uma olhadinha aí para cima. Tem 3.009 também. Ô, Jesus. Estou falando grego, né, pai do céu? Só pode, porque eu falei 4. Não começa com 3. Olha ali embaixo, tem um 3.57 também. Ô, Jesus. Não é possível. Ninguém quer 100 reais nessa segunda-feira. Escolha aí, Harris. Ó, mas calma. Juliana Garcia Ramos, do Jardim das Violetas, 4308. Juliana, 4308. Já estou pronta aqui, posicionada. E vamos lá. 4. 3. 3. 0. Foi. 8. 8. Agora. Errou. Errou, Ju. Mas, ó, continua. Não desiste, não, tá? A gente vai mandando lá. Errou. Eu vou aqui com a Patrícia. Patrícia. 18.33, bairro Nu, 4903. 4.903. 4. 0. Agora vai, hein? Foi. Errou. Ó, a Patrícia, eu vi que você colocou o nome dela ali, mas não tem sobrenome, gente. Tem mais de não sei quantas Patrícias, acho que aqui em Três Lagoas. Não fui eu que coloquei, foi ela que mandou, sim. Então, ó, tem que colocar o sobrenome, viu? Senão ficou difícil. Vira a página pra mim, por favor. Vamos lá? Isso, bem devagarzinho. Tá, calma hoje. Eu tô falando pra vocês que hoje tá, né? Olha aqui, ó. Parou. Parou. Chega. Parou. Tá? Parou. Eu vi aqui, ó. 4.001. Marcelo Batista. Marcelo, se você ganhar o almoço aí na sua casa, viu? Quero só ver. 4.001. 4. Ai, meu Deus. 4. Ai. 0. Ai. 0. Ai. 1. Ai. Valendo o almoço na casa do Marcelo? Ei. Ei, Marcelo. Ei. Marcelo, não foi dessa vez? Israel. Sou eu. Fala. Coloca mais dinheiro aí. Não. Ah, pra amanhã, 120 reais. Viu? Sabia que você ia colocar mais dinheiro. Pra amanhã, 120 reais valendo o cofre. Você pode palpitar lá no Facebook e pode palpitar cá no WhatsApp. Siga-me nos bons. Os bons. Aqui. Os bons. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Por quê? Agora eu vou sortear pra vocês 100 reais. 100 reais. Grupo RCN paga meu boleto. Senha. Boleto Posto Nikkei. Boleto Posto Nikkei. Prazer, muito prazer, eu sou o boleto. Posto Nikkei. Esse aqui é o Posto Nikkei. Então você pode participar. Valendo 100 reais. Nosso diretor avisou desde a semana passada, né? Desde a semana passada. Vamos conferir. Desde o início do programa também estamos avisando. Sim, também. Participe. Participa. Vamos. Participa. Vamos. Valendo. Grupo RCN paga meu boleto. Valendo 100 reais. Quem será o seu fundo? Na bateria da banda doce. Nesta segunda-feira é o... É a... Carla Silva. Carla, um abraço pra você. Faturou então. Parabéns, Carla Silva. 100 reais. Da promoção Grupo RCN paga o meu boleto. Carla, será que a Carlinha sempre participa com a gente? Será? Pode ser. As pessoas ficam falando... Pode ser. Porque a Amélia sempre ganha. Ah, porque a Elang do Nova Americana também sempre ganha. Pois é. E participa muitas vezes, gente. Muitas vezes. Então, ó. Participa também. Mas você vai participar uma. Se eu ganhar já tá valendo, né? Pelo menos você já tá participando. Bacana, hein? A Carla Silva acaba de receber então... 100. Receber não, né? Ganhar 100. E vai falar... Ela é do time Boleto Posto Nikkei. Boleto Posto Nikkei. Muito bem. E você também pode participar mandando sua mensagem. 3509-7500. 3509-7500. Isso mesmo. E você pode ganhar 100 igual a Carla. Você pode ganhar 200, 300 e até 500 reais. E olha, confira a programação aqui da TVC e também de todo o Grupo RCN. Tem lá na Band FM, na Cultura FM. Você pode participar aí à vontade. Só não deixe de participar, né? Por favor. Aí fica difícil, né? Nós queremos dar o dinheiro pra vocês, mas vocês não querem ganhar? Pois é. Hoje? Amanhã tem o quê? Aonde? Na onde? Com Israel também. Com Israel? Opa, amanhã lá no RCN Notícias. Você tá em todas, né, meu amigo? Tá em todos os lugares, gente. A voz tá agradecendo. Tá feliz da vida. As suas cordas vocais. Tá comandando aqui o TVC agora. Tá comandando aí em RCN Notícias. A garganta tá, ó. Feliz da vida, ó. E está pelos bairros de Três Lagoas. Três Lagoas, RCN Israel, é assim, ó. Juntinho. Não vai falar mais nada? Eu tô aqui esperando você. Ué, fala, menina. Pode falar. Acabei de falar. Muito bem, senhoras e senhores. Diretor, já chegamos ao fim de mais um programa, hein? Já. Olha aí, passou rápido demais, hein? Pra você que tá acompanhando pela reprise, muito obrigado. Uma ótima noite. Pra você que tá ao vivo comigo, uma ótima tarde. Amanhã, terça-feira, 27 de junho, tem mais TVC agora aqui na sua TVC HD Canal 13.1, também na Cultura FM, também nas plataformas digitais. Isso mesmo, gente. Continue aqui, né, na Cultura FM, porque agora nossos locutores estarão lá tocando aquelas modas pra vocês, tá bom? Ó, beijo. Até amanhã pra vocês, porque estaremos aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. TVC agora. Apoio. Lojas. G. A gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD 7 Pharma. Sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe. José Amilcar Congrubastos 801. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. GBC agora. Pro grocery. Mundo das Tintas. Foto Limpe. Tprim. 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 Tprim.